Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Eu espero muito que sim, gente, eu vim aqui trazer novidades pra vocês da flor de cravo. Gente, ela está com essas lindas camisolas, certo? Na malha liganeta acompanha uma calcinha fio dental, a partir de 10 unidades sai o valor de 12 reais nos tamanhos MG e ela também tem os baby doll que são esses que estão passando. Tamanho M, tamanho G na malha liganeta e fica de 12 reais também no atacado. Olha só que ótimo, gente, acompanha a calcinha, está valendo super, super a pena, né? Malha liganeta é uma malha friinha, uma malha muito boa que todo mundo procura, então você vai encontrar aqui com a flor de cravo os conjuntos de baby doll custando apenas 12 reais, camisola 12 reais, acompanhando as calcinhas fio. Ela também trabalhou com top, olha só que show esses top, todo trabalhado na renda, disponível no tamanho M, tamanho G. 8 reais no atacado, olha só que ótimo, eles vêm com bojo, veste super bem, fica no valor de 8 reais, gente. Ela trabalha também com conjunto, esses conjuntos, né? Fica de apenas 12 reais, todo trabalhado na renda, do P ao G, cores preta, branca, vinho, lilás e vermelha e fica de 12 reais. Ela trabalha também com um conjunto calcinha fio dental, do P ao G, nas cores branca, preta, vinho, lilás e vermelha também. Olha só que ótimo, ela também tem sutiã avúcio, né? Com bojo, renda no ar e na lateral, custando apenas 7 reais e 50, tá certo? Eu vou deixar na descrição o link do zap da loja pra vocês entrarem em contato, o correio já fazia as suas compras. Ela envia pelos correios, excursões saindo de Santa Cruz e Caruaru, toda segunda-feira. O atacado é a partir de 10 peças misturadas.